Jogo número 4, hein? Vai ficando cada vez mais difícil. Agora só tem uma carta que a gente escolhe, que a gente coloca o que a gente quer. O resto tudo vai saindo inesperado, tá? Então você vai escolher a carta de compasso, que você saiba tocar. 4x4, 2x4, então eu escolhi 4x4 e o resto saiu aleatório. Então saiu shot, saiu ré, com sétima maior, décima primeira aumentada e décima terceira. E aí em 4x4 que foi o que eu escolhi. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto